Viajando Nas estradas Zé Rolha na frente Tocando o berrante Chamando a boiada E Chiquinho Sempre do lado Distraindo o gado Tomando cuidado Nas encruzilhadas E nós três vivíamos Tocando a boiada E nós três vivíamos Tocando a boiada Mais um dia Na invernada Deu uma trovoada E numa aterrissada O gado estourou Neste dia Morreu Zé Rolha Caiu do cavalo Foi dentro do valo E a boiada pisou Fiquei eu e Chiquinho Tocando a boiada Fiquei eu e Chiquinho Tocando a boiada Num domingo Te rodeio Chiquinho bebeu E não me obedeceu Pulou no picadeiro No relance Atirei na rei A vaca tremeu Mas no pulo que deu Matou meu companheiro Eu fiquei sozinho Tocando a boiada Tocando a boiada Fiquei sozinho Tocando a boiada Viajando Nas estradas Não toco berrante Nem vejo latiante Meus dois companheiros Nesse trio Ficou saudade E em toda cidade O povo Pergunta Dos três boiadeiros Eu fiquei sozinho Tocando a boiada Eu fiquei sozinho Tocando a boiada